salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de lego worlds bora jogar galera bora continuar aqui a nossa what the fuck olha isso cai de mão caramba tô bem-vindo de novo aqui a nossa exploração espacial galera nossa os outros estão ao contrário aí pra esquerda pra esquerda pra direita pra direita arrumei aqui vamos soltar esse carrinho de mão porque eu não quero ficar com os carrinhos não vamos ver alguém comeu um muro pode construir um novo pra mim ferramenta de construção que louco ferramenta nova cara beleza vamos ver ferramenta de construção esta é a ferramenta de construção ela concede controle absoluto sobre os blocos de construção do universo você pode aumentar sua coleção de blocos capturando os desagradáveis encrenqueiros seja criativo faça algo incrível não faça algo incrível caraca excelente qual é isso castelo na nuvem a construir um bloco por vez assim você pode fazer exatamente o que deseja em cada detalhe sim para baixo e para cima vamos posicionar vamos abrir o menu há diferentes tipos de blocos e diversas cores também vamos ver esse aqui além de diversos tipos de instalações e acessórios a galera falou que tem o zoom zoom in zoom out tem um zoom aqui bem interessante aí completou 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 a ótimo você terminou me dá me dá me dá dá para fazer só uma uma pilastra mano mesmo assim eu acho que o controle está de outro dia reclamando do controle galera porque eu acho que eu estou jogando no controle se eu estivesse jogando no mouse e no teclado seria melhor então como for para construir ótimo você vai coletar vários tipos diferentes de blocos ao explorar novos mundos exatamente a parada lá ó vamos lá vamos lá vamos ver o que tem aqui o marco alto esteja capturando cara opa outra ferramenta ah de pintar vixi isso não tinha nada disso velho não tinha nada disso no jogo não tinha nada 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 disso que da hora selecione a ferramenta de pintar para mudar a cor de qualquer coisa no mundo só escolha uma cor e pinte todas as coisas caraca aaaah ou pinte um bloco de cada vez torne o mundo um lugar mais brilhante e observe que mudar as cores de um bloco pode às vezes mudar suas características vixi pinte de preto pinte de rosa pinte de lava caraca tinte de lava velho não nooo um nooooo nossa nooooo nossa pente deixa eu pegar esse carinha aqui yus yus vou fazer a missão ali porque por enquanto acho que não da para trocar de personagem não pode pintar minha casa por favor com algo colorido que seria extraordinário Quando algo parece tão sem graça Bem que uma corzinha cairia bem Vamos lá Tem que pintar Ops É aqui primeiro, segura Isso, agora sim Abre o menu Vamos escolher o vermelhão Não, vamos escolher o azulzão Isso Vamos diminuir O tamanho Não, o tamanho pode ser grande Mas tem que tomar cuidado para não pintar o chão Não gosto de pintar o chão Para quem não sabe, eu já trabalhei de pintor Olha que da hora Parece ser Platon Que louco Deixa eu ir para longe Não, para subir Aqui é para andar Isso que é o problema, está vendo? O analógico, você não controla a câmera Deixa eu vir para cá Você tem que controlar, subir e descer Pelos botões de auxílio Isso que é o meu problema Analógico, ele não controla Sobe E pina e rebola Ops Venha Sobe de novo Isso Aí agora desce Ah, moleque Azulona Pintado que nem a cara de quem pintou Eu terminei já Me dá esse bloco aí Para de graça Estava sete de dez Então falta só três A gente já pegou dois Muito bem Muito bem Aqui é o tutorial ainda Eu quero sair logo o tutorial Para ver o que vem depois Estou ansioso para ver o que vem depois Desafio para superar E uma digna recompensa É? Esse aqui é o de copiar Essa aqui que é o de copiar Vamos lá Vamos lá Beleza Beleza Vamos Poxa, eu podia selecionar Olha, ficou Olha que bom Já vem quase tudo já Na medida que eu deixei lá no outro Ou não Acho que não, né? Salvar Você pode ajustar os detalhes Do seu modelo aqui Adicione blocos Remova-os Ou Deixe como está Se gosta assim Dê um nome Escolha um ângulo E guarde para mais tarde Caraca Tudo isso? Tá certo O modelo salvando Não se esqueça A ferramenta de descoberta Pode criar qualquer coisa Da sua coleção Incluindo modelos salvos Caraca Que louco Caraca Que é o Casa Nova, né? Então vamos fazer aqui Licença daqui Descobertas Tá A gente vem aqui E tem a casa aqui Beleza Beleza Vamos girar Vamos botar ela bem aqui Mesclar Sim Deixa eu ver Mesclar sim Posicionar Olha que da hora Caraca, mano Construiu tudo Perfeitamente Caraca Caraca Que louco Olha a cópia Perfeita Que show Valeu Nossa Futa Mão de conquista Futa Mão de coisa Bloco de ouro Para o próximo nível Completei tudo Yes Completei todo o tutorial Eu acho Eu acho Eu acho que não falta mais um Construidor explorador Isso aí Nossa senhora Mas quanta coisa Ó Copiar não é trapaça Ó É apenas economia de tempo Dez Contra o sol Filhos Ah Isso vai energizar o foguete o suficiente para alcançar um número incontável de mundos Boa Volte para o foguete se estiver tudo pronto para a aventura Seu foguete pode te levar para novos mundos Você viu que eu não tinha escaneado Volte até lá quando quiser se aventurar por outro lugar Não Eu vou Eu vou Eu vou Já vou Já Vamos lá Puguzinho Muito bom Muito bom Muito bom Boa Agora a gente já pode ir para outro lugar Olha aí Então o tutorial Beleza Vixe O bicho está tunado Vambora 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 para outro planeta Aqui tem um planeta que a gente já passou De dez mundos pequenos desbloqueados Boa Vamos aqui Encontrar um mundo aleatório Opa Um mundo de água Opa Vamos lá Vamos ver o que a gente acha lá Vocês falaram para mim escanear uma caveirinha Que não precisa de oxigênio No primeiro mundo, né Aí se for preciso a gente volta lá Pegar Beleza Estamos chegando Vamos ver o que a gente acha nesse planeta aqui de água Se ele segue o mesmo princípio dos outros Tem um monte de blocos Missões e tal Ou se é livre Acho que não é livre, né Estou vendo aqui um monte de raio já amarelo Deve estar cheio de missão Que é muito legal E por ser aleatório Talvez seja diferente para todo mundo, né Só tem uma ilhazinha Olha que legal, ó Ah, já deu o leão Ação livre Beleza Manjei Dá acesso a algumas opções adicionais E pode ajudar com o posicionamento mais preciso Manjei 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 É para construir É um modo criativo, né Apesar que ele não encontra bloco, né Ele não puxa bloco As pecinhas é só para abrir coisas ali Mas é tranquilo O que ela está querendo? O que você quer? Queria uma rampa irada para andar de skate Mas não sou boa com estrutura Pode me ajudar? Nossa, fazer uma rampa é difícil, hein É bem difícil, cara Fazer uma rampa, velho E esse macaco? O que esse macaco quer? Banana, banana Macaco quer banana, lógico Vamos colocar essa aqui Caraca, puta porrada de peça, né E esse motoqueiro? Jogador paintball Não pode ser descoberto ainda Missão não encontrada Poxa, eu queria jogador de paintball Olha lá Está dançando, velho Olha isso Olha isso, mano Ah, eu queria, hein Jogador de paintball, hein Ia ser da hora Olha lá Ia ser da hora Tá, vamos ver o que a gente descobre aqui A gente precisa escanear coisas Para conseguir fazer a rampa da moça ali Cara, ela quer uma rampa de skate Será que a gente consegue fazer, galera? Ela quer a rampa irada? Sim, o meu parceiro ficou preso dentro do container Que tal tirar ele de lá? Beleza, vamos lá Caraca, beleza Vamos Qual a ferramenta que é essa daqui Vamos lá Remover Aí Aí Opa Já Pronto É um bandido o parceiro dela É um bandido o parceiro dela Mas eu vou te contar Deixa eu ver Ele tem como desbloquear Tem Desbloquear tu? Não, ele não Desbloqueei Desbloqueei Vamos conversar com ela de novo Este lugar é um ótimo esconderijo Mas seria bom Se alguns pontos de observação Pagam um tiro Porque fomos Fomos seguidos Ponto de observação Não entendi Calma aí Você quer desistir? Não Mas eu queria entender O que você quer aqui? Consigo destravar? Não Quer jogar uma bola Quer jogar bola Não, não, não Cara, mas vai chegar uma hora Que vai ter tanto bicho aqui Que vai ser difícil procurar Vai ser complicado Cadê a moça que queria Eu vou Olha isso aqui Não vou desistir não Deixa essa missão aí Acho que não pode começar outra Se não terminar essa Então vou desistir Opa, o que é isso? Um kit, velho Esconderijo de ladrão de joias Uou Aí sim, velho Caraca Aí sim, velho Deixa eu fazer pra ela aqui Esconderijo de ladrão de joias, velho Cadê Aqui, ó Velho do céu O tamanho desse negócio Uh Deixa eu fazer ali atrás Ali, porque senão vai atupir aqui Ó Posicionar Kit Ih, é isso? O que você vai me dar? Deu cabeça de esqueleto Boa É Eu acho, né? Que é boa Será que é boa? Deixa eu ver se é um personagem É nada, velho É nada Nem é um personagem Caraca Mas olha O tamanho da construção Que ela mandou a gente construir Caraca, mané Mas não é nada demais São só uns containers Construção feia, né? Tem uns carros aqui atrás, ó Isso, mano Tá aí, mano Fundei Só tomando porrada É isso aí mesmo, é? Ó Opa Aí sim, hein Desbloqueei Desbloqueei, enfim Deixa eu pegar aqui Ahá, moleque Posicionei Astronauta Eu posso posicionar o astronauta Mas eu quero trocar Como que vai trocar aqui? Isso Isso Boa Quero ser esqueleto Hahaha Aqui, galera Esqueleto que não precisa Que vocês falaram que não precisa respirar Hum Embaixada Olha aí, ó Não precisa respirar É isso aí, moleque Nossa O que é aquilo? Opa Aqui não tem o vácuo lá, mano O vacão lá, mano Nossa Nossa, ainda bem, velho Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo Corais colossais Vixi O que é isso? Coisa pra caramba Pra fazer uma piscinona, hein Ó Que da hora Lembrando que eu já joguei esse jogo, galera Esse jogo aqui Opa Opa Guarda isso aqui Cadê? Cadê o O O ofim O ofim tava mexendo Cadê ele? Dá pra montar nele, cara Não dá pra nada Queria tirar essa água, cara Será que tem como tirar esse efeito de água? Ó o povo, ó Queria nadar Mas não tem como tem A gente tem nada Tem sim, tem sim, tem sim Ó Ah não, mano Apertei o Y Aí Olha isso Que louco, fi Caraca, velho Vai, deixa eu usar a arma Será que tá pra usar? Não dá Não, não dá Vamos ver se a gente consegue montar no povo Cadê, cadê, cadê? E aqui, fi Ô, ô, ô Aqui, ó Ai, caramba Deixa eu descer É... Pra baixo Isso Aqui Ah, mano Não Ai, ai Aê Montei 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 no povo, vi Olha que louco Olha que louco Que da hora, velho O povo era assim não, cara Que ele se mexia Olha que da hora, velho Que da hora, galera Ó Ó o golfinho Olha o tubarão Vem, tubarão Ai, tubarão Ah, peguei Peguei, peguei Ah, mano Tubarão, peguei Peguei, tubarão Ih Ah, moleque Pega aí, olha aí Que da hora Tubarãozão, fi Caraca, mano Não, não Deixa eu... É... Mergulhar É o bola Vai lá Vai, desce Isso Eu quero tirar Esse azul Será que tem Vocês sabem Como tira esse azul? Descer Ah, não Não, não Era pra descer Do bicho Ai, pra você Que era pra descer Na água Ó o golfinho Golfinho Vamos trocar Um tubarão Por um golfinho Né Mergulhar Desce Isso Aí, pronto Mergulhar Reto Tem uns bichos ali Que esses bichos ali Não, umas plantações Esse problema aqui Ele é só água, velho É só água E eu acho que eu fiz lambança Ter entrado aqui embaixo da água Porque a gente não vai conseguir sair nunca mais Deixa eu ver onde que é a ilha A ilha tá aqui pra frente Aqui, ó Que da hora Nossa, olha, velho O bagulho aqui, cara Que louco, velho Esse negócio aí, ó Que da hora, velho Caraca Muito louco, cara Olha Deixa eu dar um zoom Ó, ó, ó Vixe, mano Isso aí não é baixar Vamos baixar Subnautica no Lego, galera Olha lá Descobertas Lembra? Ah, moleque Vixe, que louco, filho Tem um monte de coisa pra descobrir Tem muita coisa A gente vai ficar aqui um bom tempo Ó, tem uma construção ali Não tem não É uma construção, mas não é, né Na verdade, né Porque tudo é feito de bloco É e não é Eu queria tirar Se alguém souber como que eu tiro Esse azulzão da água Deixar ela transparente Se dá, né Se dá pra fazer isso Não sei se dá Nossa, construção Tá construindo na minha frente, cara Eu acho que eu vou Mexer no gráfico Eu acho que é por causa do gráfico isso aí Acho que o gráfico tá no mínimo Você ir lá, mano É, nadar pra cima Vamos lá Tirar esse zoom Pra não ficar muito perto, né O zoom tá ficando quase em primeira pessoa Que nem a galera falou A galera falou Se der muito zoom Fica em primeira pessoa Ó Que da hora Nossa, muito louco esse jogo Galera Mas galera O vídeo de hoje tá ficando muito grande Eu vou ficar por aqui A gente vai parar de De explorar isso aqui Onde a gente tá No fim do mundo, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Olha onde a gente tá, galera Ó Meu Deus do céu Vamos pra lá Ali tem um negócio ali, né Uma luz Mas é isso, galera Próximo vídeo a gente continua explorando aqui Continua a busca de blocos amarelos E aí vamos ver até onde vai Esse modo single player do jogo Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, bora lascar o like Compartilhar e se inscrever Galera, é muito importante que vocês façam isso Não deixem de fazer Certo? É isso Clica aí no sininho pra receber notificação Pra não perder mais nenhum vídeo Um grande abraço E valeu 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 Tchau, tchau.